Um terço das culturas de interesse econômico no Brasil, como soja, laranja e café, depende de polinizadores, principalmente de abelhas, para se reproduzir. Se fossem remunerados por esse trabalho, os polinizadores receberiam um valor de 43 bilhões de reais por ano. Entretanto, há perigos no ar. O uso excessivo de inseticidas, a diminuição de florestas e as mudanças climáticas estão causando uma grande redução das populações de abelhas no mundo. No Brasil, abelhas africanizadas, as mais comuns entre esses insetos, apresentaram alta mortalidade nos últimos meses. Essa espécie, a mais criada no mundo, é adotada internacionalmente para testar os efeitos de inseticidas. Pesquisadores defendem que avaliações de agroquímicos devem incluir abelhas nativas, sem ferrão, que representem a cerca de 350 espécies encontradas no Brasil. Experimentos de pesquisadores da Unesp revelaram que metade da população de larvas de urussus nordestinas morre ao consumir uma dosagem de inseticida 320 vezes menor do que a necessária para matar a mesma proporção de larvas de apes. Outras espécies sem ferrão perecem sob concentrações ainda menores. Defensivos agrícolas também prejudicam o comportamento de outra espécie de abelha nativa, a jatai, cujo voo fica mais lento e curto. Os pesquisadores argumentam que investimentos em defensivos químicos menos tóxicos são urgentes, pois os polinizadores são essenciais para manter a produtividade da agricultura. As abelhas são fundamentais para nossa alimentação e qualidade de vida, assim como para a manutenção da biodiversidade do planeta.